Já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro para mais de 2 milhões de contribuintes. O lote multi-exercício contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Para mais informações, acesse idg.receita.fazenda.gov.br.